Andréia? Pois não? Não acredito Pera aí Eduardo? Sou eu Ai que bom te ver, cara! Muito bom que saudade que eu tava de você Nossa, Eduardo também tava morrendo de saudade Você tá linda, você tá linda demais Obrigada Mas e aí, como é que você tá? Tô bem, eu tô muito bem E você tá linda desse jeito? Obrigada Tem feito o que, cara? Ah, eu tô bem Eu sou advogada agora Uma advogada maravilhosa, tenho certeza Mas e aí, você? Eu também tô bem, cara Eu sou jornalista, escritor, trabalho em casa Sabe como é que é, né? Ah, que bom Mas eu fiquei sabendo que você casou Tá casada? Ah, é, não, mas eu já me separei, graças a Deus Ah, graças a Deus Ah, graças a Deus É A gente podia marcar, né? De tomar alguma coisa, sabe? Pra você ver Ah, seria ótimo A gente pode marcar de tomar o sorvete Naquele lugar que a gente tomava, lembra? Ah, hoje não dá mais lá, tá muito perigoso É, tá tendo assalto direto lá Um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Tem nem como saber como é que vai estar o dia Ah, é? É, tá horrível Poxa, que pena, né? É, mas tá tudo muito perigoso mesmo Muito perigoso, tá tudo muito perigoso A gente pode ir ao cinema Ih, cinema Ih, não tem como Semana passada um cara vestido de palhaça Estou no cinema Matou todo mundo Só facada no gogó Ai, cacete Horrível Só o sangue tudo quanto é lá Bom, é... Podemos ir ao shopping Shopping? Com arrastão? Todo dia tem arrastão, eu correndo Deixando batado pra tudo quanto é lá Estamos se empurrando Uma bagunça só Tá muito perigoso, não tem como Nossa, é... Bom A gente pode ir a um barzinho no lugar movimentado Baixa o bambu ou baixa o meia, que tal? Baixa o bambu aí dá pra estar em guerra E baixa o meia então O camarista aberta dando tiro lá pra baixo A senhora direto Blá, 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 blá Todos os dias saem no jornal Tá muito perigoso Um café da manhã no centro No centro da cidade? É De manhã? É onde tem mais roubo B.O. lá direto De manhã mesmo Toda hora vem, rouba, sai correndo Rouba, sai correndo Um presente não, não tá lá É Um almoço no bistrô em Copacabana Copacabana com o pavão com o avãozinho em guerra Que? Tirotei toda hora Nego não sabe se dorme, sacode Uma bagunça só do caramba ali Ninguém consegue fazer nada direito do Copacabana Ah, então não sei Mas eu sei pra onde a gente pode ir Você sabe? Sei Um lugar reservado Ah, que isso Só eu e você Que tal Ficarmos sozinhos na paz É? É Que tal a gente se encontrar no Skype, hein? Skype? Primeiramente, diguidinho Segundamente, eu sou o César Maracujá E tô aqui pra convidar vocês A assistirem a nossa peça Que estreia hoje, dia 10 Na Areninha Carioca Gilberto Gil Antiga Lona Cultural de Realengo Nove horas da noite E ó, todo mundo paga a meia, meu parceiro Todo mundo paga a meia E não vai ser só hoje Vai ter todas as sexta-feiras até o dia 1º de dezembro Com vários convidados Estevam Nabote Quern Felipe Absalão E Paulinho Serra Então, fica de olho aqui na agenda E vai, ó Vai, vai Vai, se você curte vai Vai ser Pikachu Fly Vai ser Pikachu Fly, moleque Vai ser Pikachu Fly Vai ser Pikachu Fly